A partida, atenção, foi dada a partida para o sétimo par, o Lages largou com atraso, vacinada, toma a ponta, eleita do Simas, avança por fora, livrou pequena vantagem, cabeça e pescoço, vacinada, corre em segundo, economy em terceiro, aberta, Tineclun, aparece em quarto, Olympic Ridge em quinto, cabeça, Mabel em sexto, Lages em sétimo, passam para o final da reta oposta, eleita do Simas, cheirou na frente, dois e três, economy passou para segundo, vacinada, cabeça, corre em terceiro, aberta, Tineclun, corre em quarto, Olympic Ridge em quinto, Amabel em sexto, afastada, Lages em sétimo, passam da primeira para a segunda, metralha da grande curva, juntinho, acerca, entenda, eleita do Simas, é a ponteira, vantagem, menor, recome, avança por fora, mais próximo em segundo, Tineclun, tomou a terceira, por dentro, vacinada, corre em quarto, Olympic Ridge em quinto, Amabel em sexto, Lages em sétimo, já vão se aproximando da curva de chegada, na ponta, eleita do Simas, como torna a curva de chegada, e entram pela reta, final, linha três e quatro, eleita do Simas, é a ponteira, lá por dentro, avança, vacinada, Tineclun, lançada por dentro, corre em terceiro, economy avança por fora, atenta a primeira colocação, eleita do Simas, tem pequena vantagem, economy por fora, dominou, livrou cabeça e pescoço, levantada, avança, Tineclun, cá por fora, tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora, tomou a segunda, economy a ponteira, tem meio corpo, um corpo inteiro, para Tineclun, que avança por fora, vai lutar pela primeira, vai dominando, livrou cabeça e pescoço, levantada, levar economy, corre em segundo, lá por dentro, Olympic Ridge, corre em terceiro, eleita do Simas, em quarto, vacinada, em quinto, acendo o vencedor, na ponta, Tineclun, tira mais, um corpo inteiro, um de longe, vantagem, economy, Olympic Ridge, lá por dentro, lutam pela segunda, Olympic Ridge, passou para a segunda, Tineclun, firme, cruza uma faixa, final, primeiro para Tineclun, segundo para Olympic Ridge, depois economy, Lagas, ou vacinada, eleita do Simas, até a última, colocada, chegando agora, Mable, ali, o resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado, no hipódromo da gava, anunciamos a vitória, para Tineclun, oito.